Oi! Oi. E aí? Nada. Você chegou atrasada. A ponto de ver ele entrando no táxi. E ele não te viu? Não ouviu. E se ouviu? Se ouviu, ele... Ele não virou pra ver? Como assim? Sei lá, Kiara, a gente fica tão insegura. Você acredita que eu gritei? Eu gritei, raje, raje. Toda nervosa. Meu Deus, não era nada disso. Eu passei dias e dias fantasiando como é que ia ser esse encontro. E de repente tô lá, no meio da rua, gritando, toda estabanada. Não, pior é que o carro quase me pega. Você acha que ele te ignorou? Que foi de propósito? Pode ser. Não pode? Ah, não sei, né, Duda? Ai, Kiara, passa tudo pela minha cabeça. Tudo. Mas uma pessoa que manda avisar que vai chegar, como ele avisou... Mas... Mas ele não avisou o número do voo. Nem a hora. Fui eu que descobri. Qual o problema? Milton. Ele ficou tranquilo. Tá lá no quartinho dormindo. Ai, que bom. Será... Ai, será que eu ligo pro hotel dele? Porque ele fica sempre no mesmo hotel. Não, Duda, não. Não, não liga. Espera agora o movimento dele. Você acha? Claro que eu acho. Depois, se na mensagem que ele te mandou ele não escreveu que ia te ligar sem que chegasse, é porque provavelmente ele tinha um trabalho pra fazer logo de cara, assim. Lembra que sempre foi assim? No começo, quando vocês namoravam, ele ia trabalhar, fazia tudo o que tinha pra fazer. Só depois é que ele vinha ficar com você. Ai, Kiara, eu tô tão ansiosa. Mas é por isso mesmo. Pensa, Duda. Se fosse em outra circunstância, seria até charmoso você ver correndo, afogueada. Mas o assunto que vocês têm pra tratar é muito sério, né? Será que dá pra contar pra ele que o Antônio Niraj nasceu, assim, em meio segundo? Não. Não, não dá. Eu quero que esse encontro seja... seja muito especial. Então, espera. Para quem bem viveu o amor Tuas vidas que abrem não acabam com a luz São pequenas estrelas Que correm no céu Trajetórias opostas Sem jamais Capite olhar Arê-mã-mã-mã Pelo menos um recado pra ele eu vou deixar Sabia que você não ia aguentar Não Te espero Só isso Te espero Ele tá quase dormindo Ele é muito calmo, sogra Bonito Grande, gordo, forte Parê Oi, Arê Eu fui lá Eu fui no aeroporto Parê O que é que você quer com o meu marido? Ela veio Ele trouxe a esposa Mas, mas como pode isso? Você não viu ele lá no aeroporto? Era ele, não era? Ou você se enganou? Que era? Eu acho... Isso é um absurdo Eu vi ele... Eu vi ele entrando no táxi Mas vai ver Ela já tava dentro Mas se ele te escreveu Dizendo que vinha Por que que ele fez isso? Pra te instigar? Pra te humilhar? Gente, isso não tem sentido Por isso que ele não avisou A hora do voo Porque ele vinha com ela Ele quer me encontrar Mas entre as reuniões de negócio dele Entre os jantares com ela Eu acho que ele vinha com ele Eu vou me encontrar Eu vou me encontrar